E a repórter Cíntia Marque também bateu um papo com o coordenador de marketing da nova marca jovem Mazup, que depois de mais de um ano de planejamento, acaba de sair do forno. Olá, eu converso agora com quem idealizou o projeto que acabou de estrear, é o coordenador de marketing, Michael Eckert. Michael, o Mazup já está nas ruas aí, acabou de entrar no site, como é que surgiu essa ideia? Olá Cíntia, o Mazup surgiu no ano passado, em abril, nós desenvolvemos o projeto que é a junção, a fusão das marcas Programme-se e Sai da Toca. O Sai da Toca e Programme-se foram sempre duas marcas com grande poder de capilaridade, com comunicação com jovem, mas o Sai da Toca existia na internet e o Programme-se no jornal. Então eram dois produtos que comunicavam para a mesma pessoa as mesmas coisas, o mesmo público. Então nós decidimos juntar as duas, o Programme-se e o Sai da Toca e essa fusão gerou o Mazup. E o Mazup continua tendo aquele mesmo propósito, tanto do Sai da Toca quanto do Programme-se, que é comunicar ao público jovem, interagir com esse público. Ele continuou com o mesmo propósito e todo esse propósito foi aumentado, ele é incentivado com as ferramentas de comunicação da Mazup. Hoje nós temos uma grande entrada nas mídias sociais, o Orkut, o Facebook, o Flickr, o Youtube, o MSN, enfim, uma série de outras mídias sociais que antes nós não tínhamos. E pelo fato de juntar duas marcas em uma só e também estar aqui na TV Informativo, estar no Jornal Informativo, na Tropical FM e no portal, no site do mazup.com.br, isso tudo só aumenta, né? Todo o poder de interação, a interatividade, a comunicação com esse jovem, a partir de hoje ela é aumentada. Nós temos um espaço muito interessante no site da mazup.com.br que é Impressos. Então as pessoas que não têm acesso ao mazup, o Impresso, por vias físicas, ele acessa o site e vai poder ler na íntegra toda a informação do nosso Impresso, indiferente do local, do lugar que ele estiver. Maiko, e o slogan da marca fala de mistura. Eu quero saber um pouquinho mais do porquê desse foco. O mazup, aqui todo mundo se mistura, surgiu sem querer, através da dobra comunicação, que foi a agência que fez toda a campanha da fusão entre o site talk e do programsy. E esse logo, ele veio assim a somar muito com a mazup, porque é justamente essa a proposta dela. Nós queremos atingir todos os públicos. Tem pessoas que gostam de fotos e vão acessar só para ver as coberturas. Tem gente que prima por conteúdo e vai querer ler as informações, as notícias que são publicadas todos os dias. Tem gente que vai querer assistir, tenho certeza, ou melhor, acessar o ensaio fotográfico. Já tem um ensaio fotográfico rolando, inclusive. Está meio sensual, inclusive, demais, ô Doug. Achei o ensaio meio picante para uma estreia assim. Vamos ter que falar com o Adriano aí sobre isso. Mas, enfim, tem vídeos, tem cinema. Então, a intenção da mazup é essa. É oferecer conteúdo jovem para todos os jovens. Se tu gosta disso, se tu gosta daquilo, não importa o que, tu vai encontrar na mazup. E aqui todo mundo se mistura por isso. Ok, obrigada, Maicon. E fica o convite para que todos participem do maior caderno, maior marca jovem da região. É contigo nos estúdios, Rita. Obrigada, Cíntia. E a agenda de festas agora também é mazup. Confira todas as sextas-feiras aqui no Informativo Notícias. É isso aí, galera. O final de semana está na área e com eles muitas novidades, hein? Então, mazup estreando hoje em grande estilo. A gente está no ar já, agenda completa, o site completasso para você. Caderno também está rolando no Jornal Informativo. E a agenda não podia ficar de fora, é claro. Então, hoje é dia de café virtual, que vem com o show nacional da Banda Vegas. Vai estar por lá também o DJ Niltinho, o André Silva, o Dylan e o Gabriel Vargas. Hoje também é dia de City Live, que vão estar por lá em todos os DJs sexta e esqueminha. Já no show clube, rola show com as bandas G10 e arpejo. Amanhã também rola Country Club, que recebe a banda Toque Legal para fazer um agito aí no palco principal da casa. Tem Herb Pub Encantado, que tu pode conferir, vale a pena. Tem show também com o nacional, com a Banda Vegas e também os DJs Dylan e André Silva. Voltando para o Alajado, ainda na Magic, a Festa Tears, um brinde à magia. É show com a Banda Gloss, também os DJs Paulinho Rodrigues. O projeto Double Mix, que vem com os DJs Vogue e André Santana. E ainda espaço lounge com Binho Zanetti, também André Santana e Ingrid Leonardo. Sábado também é dia de Santa Clara, Sociedade Centro de Reservistas. Festão do Django aí é o Mundo School. Vai estar por lá a galera da Audisson e também Frequência Máxima. Ainda no domingo, tem Country Club com o show das bandas Zabadak e também Alma Nova. E o Django também apresenta a balada na SEUB, é a Boate das Mulheres, que recebe então o DJ Maurinho e também a galera da Audisson. Bem, quer saber mais? Muito mais. Acesse a mazup.com.br, saiba tudo das festas, notícias, ensaio, tudo que é novidade, passa por aqui. E é isso aí, a gente se vê semana que vem. Valeu, abraço, tchau! Obrigada, Doug. E o Informativo Notícias termina aqui, tenha uma ótima noite e um ótimo fim de semana. Até segunda! E o Informativo Notícias termina aqui, tem uma ótima noite e um ótimo fim de semana. E o Informativo Notícias termina aqui, tem uma ótima noite e um ótimo fim de semana.